Fala galera O tal do Naufrage era por aqui galera Acabei de recomeçando o outro video aqui né Esses Javali são um saco Tem o bicho mais chato desse jogo que é o Javali A galera tinha dois baús ali Só que um baú era da missão e precisava da chave da mulherzinha lá Então é isso ai Eu só consegui abrir um baú na hora que eu tava Explorando uma água Geralmente isso acontece Olha tanto tubarão que tem ali Fazer igual eu fiz Tiro Dico Tiro 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Um homem disse que isso é seu. Ah, era o que eu precisava. Tome isso pelo seu trabalho, Místius. É, complicadinho. CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Preciso cuidar um de piso por aqui. Tchau. Três missão completa. Caramba. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E a hora que é a última vai ser a batalha. Se quiser, estou na hora de começar a fazer essas batalhas e conquistar os locais. Vou fazer aquele azulzinho ali. Daí vamos encerrar o vídeo. Tchau. 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 Vá! Vá! Que droga, hein? Tentar de novo. Tentar de novo. Mais velocidade! Vamos! Baixar a vela! Estamos seguindo agora! Atacar! Em frente! Seguindo! Maravento! 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 Arreballo, Maravento! Oi! Oi! Não, 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 não! Galera, abordar um navio geralmente volta um pouco a vida do Donald Mild aí. Tchau, tchau. 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 Amorante, escobido! Vivemos morte a ele! Amorante, escobido! Amorante, escobido! Amorante, escobido! Amorante, escobido! Amorante, escobido! Arqueiros! Preparados! Amorante, escobido! 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 Vamos lá! Não sei não, acho que eu tenho que cancelar essa missão, melhorar o barco, daí voltar para a missão. Mais um! Mais um! Mais um! Estamos a toda velocidade! Vai! Vamos, pega! Seguiram. Parabéns. Avante! Em frente! Cuidado! Vá! Boa, cara! Desmolvo! Mais velocidade! Tive, cara! Nanciela! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.